Fantoni Pesso vai atualizar pra gente aí, Fantoni, a situação das chuvas na região, né? Inclusive, a questão das rodovias MGC 418 e BR-116 também foram afetadas, né? Ô Fantoni, uma pergunta, não quero te pegar de surpresa, sei que você é um repórter muito bem preparado, mas já tem aí alguém, já passou o número de pessoas desalojadas e desabrigadas aí? Parece que teve um aumento, né Fantoni? Muito bem, Nicomé, teve um aumento considerável em relação a essa matéria que nós acabamos de acompanhar aí para o dado atualizado. Vamos lá. Na manhã de hoje, a Defesa Civil atualizou os dados de pessoas atingidas em teoflotone. São 125 famílias, no total de 625 pessoas. São 104 famílias desalojadas, aquelas que são atendidas, são abrigadas por parentes, amigos ou têm acesso ao aluguel social. O caso mais grave são de 21 famílias que estão desabrigadas e aí também atendidas pelo aluguel social com apoio de parentes e amigos, aí a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social que faz as visitas para confirmar a situação de cada uma delas. As regiões com maior incidência, Nicomé, teoflotone tem aproximadamente 68 bairros e foram citados 5 somente na Zona Norte. O Bela Vista, onde mora o Vitor, é o mais atingido, isso porque é o bairro de maior incidência de pessoas, aproximadamente 15 mil pessoas, é cortado por um rio. Então, tem uma geografia bastante acidentada, muito morro. Então, por conta disso, é o bairro que tem o Bela Vista, Betel, São Cristóvão e Joaquim Pedrosa são os que têm o maior número de pessoas atingidas, além do São Diogo e Matinha. Na Zona Rural, Nicomé, nós temos 14 pontos de interrupção, segundo o relatório da Defesa Civil, seis pontos destruídos, nove parcialmente danificadas e ainda seguem os levantamentos. E na manhã de hoje foi lançada uma força-tarefa justamente para poder acelerar o socorro a essas pessoas. Da cidade, nós vamos para as rodovias. Nós mostramos ainda há pouco aí as imagens da BR-116, com a pista no bairro São Cristóvão, principalmente no sentido de quem chega à cidade foi invadida. Essa aí, está até o Vitor ali fazendo as imagens. Esse trecho aí da BR-116, a pista do acostamento e auxiliar já foram tomadas pela lama, desceu aí da encosta. A prefeitura vai fazer a limpeza juntamente com o DENIT e também na MGC-418. Fiquei bastante assustado com a erosão. Coloca a imagem da MGC-418. Essa aí. Essa erosão, na saída de Teófilo Antônio, sentido Nanuque, no primeiro quilômetro, já no limite do perímetro urbano, essa erosão aí preocupa e pode, inclusive, restringir a pista à meia, à metade. Com isso, quem vai viajar sentido a Nanuque e quem vem de Nanuque também, vai ter que pensar e repensar a sua viagem. Isso porque pode acontecer até mesmo uma interdição. E é claro que o DR, juntamente com o governo, deverá pensar uma alternativa para isso aí. E, além de tudo isso, Nicometes, além da gente sair aqui, vamos sair um pouquinho aqui do Vale do Mucuri, vamos lá no Vale do Jequitinhonha, onde ontem um muro feito com blocos de cimento, ele caiu no terreno imediatamente abaixo. Felizmente, só danos materiais. O Corpo de Bombeiros esteve no local e verificou, colocou a lona, solicitou que seja colocada a lona para proteger lá o barranco, até que a chuva passe e possa ser feita uma recuperação da situação lá desse muro. Mas um susto muito grande. E são aqueles problemas tradicionais de chuva nessa época do ano. Nicometes? Pois é, Fantoni, você estava contando das estradas e também do Teoflotone, eu quero só fazer uma perguntinha para você, que é a respeito do Rio Todos os Santos, que a gente viu na imagem durante a semana, pelo menos na sexta-feira, tinha um volume d'água muito grande, mas é muito em razão da chuva que cai e esse fluxo d'água que cai sobre ele. No mais, está tudo tranquilo, né, Fantoni, a respeito do Rio Todos os Santos, né? Bom, Nicometes, só para que as pessoas, para quem nos assiste tenha noção, o Teoflotone é cortado por dois rios. O Rio Santo Antônio é o rio que vem pela zona norte da cidade. E aí pega lá Vila Betel, Bela Vista, e vem até o centro, onde ele encontra com o Santo Antônio, que esse sim corta a parte central da cidade. Só para se ter uma ideia, Nicometes, na semana passada, em um único dia, choveu quase 100 milímetros. É chuva de quase uma semana, Nicometes. Só para você ter uma ideia, 100 milímetros é praticamente o que está previsto de chuva para essa semana. E choveu num dia só. Aí, evidentemente, o rio transbordou. E um outro detalhe, chove tanto na região aqui que a barragem da Copasa, que tem a altura de um prédio de aproximadamente uns sete andares, Nicometes. Ela transbordou, ela chegou à sua capacidade máxima. E aí a água teve que ser desviada para a vazante, para o que a gente chama de ladrão, na caixa, muita coisa que a gente chama de ladrão. Mas ele teve que ser desviado, o excesso de água teve que ser desviado. E aí, justamente para poder baixar o nível, para se ter uma ideia da quantidade de água, de chuva, aqui na região. E, evidentemente, isso impacta o volume dos rios, mas o nível do rio, hoje, em Teoflotone, está acima do volume, mas não a ponto de colocar em risco. Evidentemente, que se houver uma pancada de chuva muito forte, acima aí de uns 30 milímetros, evidentemente, pode haver um transbordamento, porque o rio já está cheio. Mas, se não houver nenhuma pancada forte, como aconteceu na semana passada, o rio vai continuar com o volume alterado, em torno aí de 2 a 3 metros, acima do normal, mas, porém, não vai transbordar. Essa é a situação. Obrigado aí, Fão Antônio Peço, e Vitor Cui, muito bem explicado aí. Eu falei há pouco aqui, Fão Antônio, recebo o nosso abraço, você, Vitor Cui, todos aí da região de Teoflotone, viu? Nós estamos aqui à disposição, a TV Leste está aqui atento também, e em toda a ação solidária que tiver aí, pode contar com a gente, com todos nós aqui da TV Leste, e vamos torcer para que dias melhores venham aí para Teoflotone, e que não haja morte, né? Que é isso que nos preocupa mais. Valeu, Fão Antônio, daqui a pouquinho você está de volta.